O que é a Associação de São Francisco de Assis? Neste período em que estamos e estando todos, toda a vida humana devidamente já salvaguardada e todos a trabalhar no sentido de proteger também aqueles grupos de risco e os mais idosos, abrimos a nossa bolsa de voluntários. Neste momento temos já cerca de 25 voluntários que estão disponíveis para todos aqueles que fazem parte do grupo de risco ou do grupo de idosos e que devem permanecer fechados em casa. Temos voluntários disponíveis para fazer o passeio desses animais de estimação de quem os tenha. E por isso, contem com a Associação São Francisco de Assis para todos juntos conseguirmos ultrapassar esta situação em que nos encontramos. Associação São Francisco de Assis Associação São Francisco de Assis